Olá pessoal, pra quem não me conhece, me chamo Roberta Rodrigues e esse aqui é meu canal no Youtube Gente, hoje eu tô fazendo um vídeo diferente aqui pra vocês, né Porque vou mostrar um dia na minha papelaria, porque pra quem não sabe Eu montei uma papelaria online, né, vendo em casa mesmo E enfim, já chegou bastante produtos E hoje tá pra chegar também mais uma encomenda Enfim, vou mostrando aqui pra vocês Eu tenho a papelaria desde maio Mas eu tava esperando mais um pouquinho, sim, ela dar uma engraçada pra começar a gravar sobre Vou gravar vídeo aqui também pro canal sobre como montar a papelaria Começar do zero, sabe, essas coisas Enfim, então dê seu like, comenta bastante e se inscreve aqui no canal Vou mostrar pra vocês aqui agora onde fica a minha papelaria E é isso, vou lá mostrar pra vocês Então, gente, ó, essa aqui é o estoque da minha papelaria online Tá vendo? Aqui é caixa de reposição Olha, vocês podem ver que tem coisas faltando já, sabe, ó É, tô esperando chegar, chegar Tá vendo? Ó, tem muita coisa faltando, ó Que eu tô esperando, né, chegar a reposição Porque vende muito rápido, gente Né, como é online, fica até mais fácil de vender e tudo mais Enfim, esse é meu estoque inicial, tá, que eu comecei Na verdade eu comecei com pouquíssimas coisas, tá E hoje tenho bastante, assim, não muito, muito, mas quem tá começando só com Dois, três meses de loja, sabe, e, enfim, já consegui faturar o valor da loja inteira, assim, que eu já comprei, né, então eu já saí, vamos dizer que desse, desse valor, né, dessa conta E, enfim, então agora tudo que tá entrando eu vou repondo, tá, com o próprio dinheiro da loja Eu não tô investindo nada, tá Com todas as vendas que eu vou vendendo aqui, eu vou reinvestindo Enfim, gente, é isso, tá Eu vou mostrando aqui pra vocês o meu dia a dia É, hoje não vai ser vlog limpando a casa, fazer nada disso, não Vai ser tudo direcionado à papelaria, tá Depois eu vou mostrar um caixa que eu fiz No Excel mesmo Porque pra mim poder Tá tendo um controle Da loja, tá Depois eu vou mostrar pra vocês tudo bonitinho, como funciona E eu acho que tá chamando aqui E eu tenho quase certeza que a encomenda que vai chegar hoje E, como eu disse, gente, chegou, ó Essa aqui é uma loja que eu compro as coisas em atacado E, como vocês podem ver ali, ó Tudo ali que eu comprei foi em atacado Foi em poucas coisas, tá, gente Poucas unidades Porque tá com poucas unidades, tá Enfim Mas cada um começa com o orçamento que quiser, tá, gente Eu chego aqui agora As crianças vão abrir aqui pra mim Pra poder mostrar aqui pra vocês, tá Eu tô desfocando um pouco Gente, já tô preparada, ó Aqui, filho, corta aqui, ó Comer Eu vou tá abrindo aqui pra vocês verem Gente, chegou aqui, ó Reposição Dessa vez eu peguei bastantes, ó Tá vendo? Dessas fitas wash tape Como eu tinha dito pra vocês, né Como eu mostrei, ó Chegou reposição também na caneta de planeta Que é maravilhosa, gente Vende muito aqui na loja Chegou também o que eu tava louca pra chegar Só que eu também peguei em poucas unidades Que bonitinho Bonitinho, né Tênis, tá É, semanal, ó Coisa mais linda, gente De gatinho e de cactos Eu Para de estourar Chegou também, ó Os caderninhos Só tinha esses três modelinhos na loja Então eu acabei comprando só eles Que é, ó De gatinho verde Gatinho azul E gatinho verde E chegou mais de reposição também, gente Olha Dessas cartelinhas de figurinhas, né De adesivos, olha Bastante Comprei bastante Porque da última vez que eu comprei Acabou rápido E chegou a reposição também da caneta, olha De tons pastel Que já tinha acabado Então eu comprei mais, ó Que lindo Peraí, tem que ir lá É, peraí Chegou também, ó Mais marca-texto apagável Tá, porque também tinha acabado Então chegou mais reposição Chegou mais marca-páginas também De gatinho Para reposição Que já tinha bem pouco Então eu comprei mais E mais wash tape Mais wash tape Tá vendo Eu acredito que essa pasta aqui É também mais wash tape Gente, ó Aqui é mais um Calma, o braço é no frente E chegou as canetas, gente Reposição também, ó As de pingente Ó Aqui tinha acabado E E as de docinho E comprei essa caixinha de apontador E é isso, gente Agora eu vou Arrumar Essa baguncinha aqui Colocar tudo lá Tchau Tchau I would never play those games with you I'd never play those games with you I'd never play 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 Pessoal Tava aqui gravando rios lá pro insta né Se vocês não me seguem eu vou deixar aqui tá é arroba nossa papelaria eu vou tá deixando aqui na tela ou se não aqui no box de informações eu tava gravando pedidos tá que eu vou mostrar aqui pra vocês que já tá ali na minha mesa pra poder tá embalando pra poder tá já mandando pras pessoas tá enfim não consegui gravar pra cá porque eu gosto de tá gravando aqui e também gravando lá pro insta tá que os rios de lá depois vem pra cá pro canal como short tá enfim então eu não vou botar aqui nesse vídeo mas eu separei vários pedidinhos que eu vou tá mostrando aqui pra vocês agora porque eu vou tá embalando pra poder amanhã já tá seguindo pra destino pras pessoas tá enfim então eu vou mostrar aqui pra vocês e é isso vou ver se eu consigo gravar também embalando eles tá então bora lá já tô toda descabelada assim gente porque tá complicado hoje tá sendo o dia parar da minha mesa tá essa bagunça aqui porque gente aqui é a minha área de trabalho tá meu filho tá aqui pra ele ficar quietinho né enfim aqui eu tô com cinco pedidos tá esse aqui é o pedido da menina que estuda comigo tá no curso que eu faço ela pediu um rolinhos de adesivo sortido tá ela não escolheu a cor então eu sortei lá pra ela e botei aqui e ela pediu também um corretivo em caneta lindo gente é maravilhoso azul tá eu tenho o meu aqui só que ele já tá muito velho ó olha gente tá capengando já de muito velho porque eu uso ele já tem mais de um ano e ele dura muito tá olha como ele tá e ele ainda tá cheio enfim então esse aqui então esse aqui é da menina que estuda comigo eu coloquei aqui né porque minha cestinha acabou enfim tá aqui o dela essa caneta aqui maravilhosa estirográfica tonalidade azul né a tinta dele é azul é é da amiga da minha irmã tá do trabalho dela então tá separadinha aqui que eu já vou embalar também pra enviar pra ela tá porque esse aqui esse aqui é pra queimados mesmo é pra Nova Iguaçu esse aqui também é pra Nova Iguaçu tá gente ó esse kit maravilhoso ó de blocos adesivos 300 tá vendo 300 como fala 300 folhinhas tá e esse pedidão aqui também é pra Bruna tá aqui queimados também ó ela pediu esse caderno maravilhoso de gatinho miau tá pautado no tom bege esse bloco maravilhoso também que é igual a esse só que de flores tá roxinho com azul esse é caderninho né esse planner semanal maravilhoso miau também no tom roxo tu pode ver que ela gosta de roxo né gente esse wash tape maravilhoso olha com 12 cores gente coisa mais linda sai muito aqui na loja e também ó várias canetas gente ó vou mostrar aqui pra vocês várias canetas mesmo tá ó tem ó essas canetas tom pastel no laranja no azul e no verde tá tem essa caneta aqui maravilhosa de planeta que gira essa bolinha tem essa daqui também de borboleta e tem essa aqui que é best seller gente sério vem de super aqui na nossa papelaria que é essa de pingente roxinho e também tem essas duas maravilhosas gente perfumadas gente quem tem essas canetas sabe o quanto perfumada ela é maravilhosa enfim esse já é o nosso quarto pedido e o quinto pedido gente é esse aqui ó que é da professora da minha sobrinha tá que ela pediu né porque minha sobrinha também compra comigo então ela viu gostou e ela comprou pra sobrinha dela também de presente gente olha que coisa linda ela comprou de todas as cores tá o roxinho o rosa o azul o laranja e o vermelho coisa linda agora eu vou estar embalando pra poder estar entregando pra elas então vou filmar aqui pra vocês embalando esses três pedidos aqui de começo tá porque os outros dois aqui ó esse e esse aqui recebi mensagem pra não embalar agora porque como é por whatsapp né esses daqui eles querem incrementar mais alguns então vou deixar aqui pra poder estar embalando mas esses daqui já posso embalar tá porque não querem mais é não querem mais incrementar nada tá então aqui são três pedidos e vou estar embalando aqui com vocês tá ó esse aqui é meu saquinho e vou estar colocando aqui gente ó pra ir tudo bonitinho tudo arrumadinho tá porque eu não gosto de tá enviando nada é de qualquer maneira tá eu gosto de deixar tudo bonitinho ó tudo organizado tá pra chegar pra chegar da melhor maneira possível pro nosso cliente né gente ó tá vendo maravilhoso ó aí agora aqui eu pego esse meu papelzinho ó de agradecimento como eu disse né ó ele tá sem no papel ainda porque eu ainda vou botar ele bonitinho mas por enquanto vai tá assim porque tive que fazer rápido tá gente então ó vou botar mais um pouquinho aqui pro lado pra ela poder ver né enfim ó vamos tá fechando aqui o papelzinho né o plástico aqui na frente vou tá botando aqui ó seu pedido chegou né vamos colar aqui pra ficar bonitinho já tá pronto ui segura aqui segura aqui esse aqui é o de quem da Ana não é da menina que estoura comigo ah da Daniela esqueci o nome dela por um momento nunca tinha falado qual o pedido qual é todos os pedidos que pediram tá aqui esse é aqui mesmo foi com as pedidas sim tem mais agora prontinho gente agora é só eu colocar aqui na cestinha tá que vai ficar separado e lançar aqui no meu computador onde eu boto eu tenho a minha planilha de caixa estoque e etc tá agora eu vou tá finalizando arrumar o restante aqui já vou mostrando pra você e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E sim também pelo site Então vou estar mostrando aqui pra vocês Eu espero que vocês gostem também E é isso, gente Tô pensando Se eu faço um canal Só pra papelaria, tá? E deixo esse canal só pra faxina Enfim, vamos ver o que vai acontecer Então vou mostrar aqui pra vocês As coisas que mudou aqui na papelaria Gente, o que mudou é que agora a gente tem uma estação Uma estação de Pedidos Aqui eu comprei um notebook novo Porque eu tava precisando Porque é um computador velho, antigo, né? Tava bem ruim Aqui tem uma papelaria da loja Aqui as canetas, essas coisas que eu gosto de deixar anotado E aqui é o nosso computador Que depois eu vou botar Acho que tá até no nosso site um spoiler Enfim, a nossa papelaria, gente, passou pra cá Tá? Tá tudo muito juntinho agora Porque tava muito separado, tá? As coisas, enfim Enfim É... Entrou muita coisa nova Depois daquela gravação que eu fiz Tá? Entrou muita coisa nova Muito item novo E também já saiu, né? Porque... É... Essa parte, assim, de junho, julho, agosto É... Como volta às aulas, né? Então foi muita coisa Embora, né? E eu já fiz reposição Mas, enfim É... Eu vou tentar fazer a reposição de novo Pra gente continuar aqui Entendeu? Tá bom Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó Algumas canetas Tá? Acho que já tinha Ó, fiz reposição delas Ó, tá acabando Tá vendo? Fiz algumas reposições novas, ó Dos Titi Que já tá acabando também, ó Corretivos novos Que é aquele em fita Ó A caneta Vogue Que todo mundo gosta Essas canetas aqui A Click, né? A Sensation Que cada uma delas tem um cheirinho diferente, gente Ela é maravilhosa Tem essas canetas aqui também A nova que é... É... Kawai, né? Apagáveis A famosinha também, ó De 10 cores Maravilhosa E aqui os marca-texto, né? Tudo diferente Tudo... A mesma coisa, né? No caso Ó Algumas lapiseiras aqui Nova de... De sorvetinho Que foi o que sobrou Tá? Aqui é um pedido Tá? Ó Que eu tô só esperando a menina finalizar Que é o pedido dela E tem aqui Não sei se eu tinha mostrado Mas tem esses rolinhos em fita Adesivo Ó E tem mais algumas coisinhas Que já tá até acabando, gente Ó Tem aquele washtap também Tá vendo? E aqueles washtapes pequenininhos também Enfim E de cadernos Essas coisas Eu só tenho esses, gente Porque Já foi praticamente todos, tá? E ainda deixei Esses mais livrezinhos aqui Eu tô pensando em pintar Ou se não envelopar Pra ficar bem mais bonitinho E aqui tá as caixas E... Enfim É isso, gente De início tá assim Tá? Entrou bastante produto novo E já saiu E eu já repugio de novo E tá Esse estoque assim Pouco Tá? Mas aos poucos A gente vai Aumentando o estoque Tá? Enfim Minha papelaria aqui no meu quarto Como vocês sabem E é isso Vou mostrar aqui Mais algumas coisinhas Pra vocês Vou mostrar o site agora Pra vocês Se vocês tiverem interesse Vou deixar linkado aqui embaixo E é isso Caso eu tenha algum pedido Pra embalar Eu volto aqui E gravo pra vocês, tá? Esse vídeo vai ser bem Misturado assim Mas, enfim É isso Vamos lá Pra eu mostrar o site Pra vocês O site é esse Tá? Ele já tá até Volta às aulas aqui, ó Com material de 40% E, enfim, ó De início Você já vê aqui Todos os produtinhos, ó Aqui é os destaques, tá? Essas fotos Foi eu que fiz Tá bem simples, tá, gente? Porque é bem mais início Aqui tem a New Lester E tal Aí os mais vendidos Eu coloquei aqui, né? Pra ficar mais fácil Pra procurar E os lançamentos Aqui da loja, gente, ó Tá vendo? Aqui as canetas Tem algumas canetas aqui Novas, tá vendo? Que são tudo lançamento Aqui da loja Tá? Tem o principal, né? Porque sai bastante ao planner E tem aqui a oferta, tá? Que é a promoção aqui Dos washtapes, tá? Mas ele tá bem completinho, tá, gente? Ó, vocês vindo aqui Clicando em produto, ó Em produto, ó Tem canetas Tudo direitinho, tá vendo? Tudo certinho Onde você clicar Tem os produtos certinhos Pra você poder ir lá Comprar, tá vendo? Tudo direitinho Tá? Em qualquer É... Área aqui de produto, tá? Você pode clicar aqui também direto E clicar aqui em produto Que vai aparecer as categorias E aqui, ó Marca texto Tudo, tá, gente? Falta ainda botar bastante coisa, né? Porque falta eu Eu repor muito material Mas é isso, ó Tem aqui a parte de whatsapp Que você clicando Já vai direto pra minha Pro meu whatsapp, tá? Da papelaria Tem aqui a parte do De fazer o login, né? Pra se cadastrar Aí você faz sua conta aqui Rapidinho Sem muita burocracia Tem o carrinho aqui, né? Que já aparece aqui pra vocês E é isso, gente Tô super animada agora com o site Porque fica mais profissional, né? Mesmo que eu ainda não tenha o domínio Do site Mas é... Tá de início, né? Então pra mim fica maravilhoso, tá? Então eu convido vocês Pra dar uma olhadinha lá na loja, tá? Vou deixar o link aqui embaixo E é isso, gente Caso apareça algum pedido Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Gente, saiu um pedido aqui Da loja, tá? Que é pra menina lá Do curso que eu faço, né? Então Vou estar separando os produtinhos Nela aqui E assim que eu separar Todos os produtos Eu vou mostrar aqui na mesa Pra vocês Qual foi os produtos Que ela adquiriu Aí eu vou estar embalando Tudo direitinho Pra poder estar levando pra ela Hoje Pro curso, né? Porque hoje eu tenho aula Então Vou estar separando E vou estar entregando a ela Então bora lá comigo Vou pegar a cestinha aqui, tá, gente? Ó Essa cestinha aqui Tá? Que é a média Vou estar pegando essa cestinha aqui E vou estar colocando os itens dela, tá? Ela pediu esse caderno aqui A cinco de gatinho Tá? Esse é o nosso último Que saiu bastante, gente Então vamos botar aqui, ó Como ela pediu pro WhatsApp Eu tô vendo ali pelo computador, tá? Ela pediu esse caderno Pediu as três lapiseiras aqui De tom pastel O azul O rosa E o roxo Essas três unidades Lembrando que cada um deles Vem com ponta dentro, tá, gente? Ó, esses três Ela pediu também Duas canetas sortidas aqui Kawaii apagável Ó, nesse tomzinho aqui Roxinho Ela falou que ele é roxo Então Peguei essas duas Ela pediu também Uma caneta Apagável Ponta 0.8 Tá? Essa na cor branquinha E essa daqui É 0.5 Tá, gente? Então são Numerações Diferentes E ela também pediu Aqui, ó Duas canetas Dos heróis E uma Do Estite Corpinho Ela vai fazer Essa composição Aqui, ó Maravilhosa, né, gente? E vamos colocar aqui E o pedido dela Tá prontinho Aqui Agora eu vou embalar Pra poder Tá entregando ela Hoje No curso Tá, ó O pedidinho dela tá aqui Vou tá separando aqui, né? Já peguei o meu saquinho Com o cartãozinho de agradecimento, ó Bem bonitinho Que eu acabei fazendo E é isso, gente Não tem muito mistério, tá? Só colocando aqui Embalando tudo Cheitinho Eu passei um pouco de De um perfuminho Que eu tenho aqui Que é bem gostosinho Olha E com cheirinho bom Ó Eu vou botar as lapideiras Tudo certinho Aí Vou botar essas canetas Aqui também Tudo bem certinho Pra chegar tudo bem Embalado Lá nela Assim, tá vendo? Agora eu só vou Fechar aqui Vou fechar aqui assim E vou passar o meu Durex Pra ela poder chegar Bem embaladinho E ficar assim, tá vendo? E o caderno Assim, né? Vou deixar assim E colocar na sacolinha Pra poder estar levando Lá pra ela Gente, vou estar separando O último pedido, né? Como vocês viram Eu acabei de separar Da menina lá do curso E agora eu vou Separar o pedido Que a minha irmã Pediu pra mim, né? Que é o pedido Do aniversário da minha sobrinha Então ela pediu 20 kits Então eu vou estar montando Aqui pra vocês, tá? Na verdade eu vou estar Separando Porque eu vou entregar ela Tudo separadinho Pra ela poder montar Aqueles tipo Milk paper, sabe? Enfim E assim que eu Finalizar assim Separando os pedidos dela Eu vou estar finalizando o vídeo Porque os outros pedidos Eu vou estar gravando Em outros vídeos, tá? Pra poder ficar Tudo separadinho assim E não ficar muito longo o vídeo, tá? Porque eu quero postar logo pra vocês Enfim Tô aqui, ó Deu uma mudada, gente Ó, no quarto O quarto tá meio bagunçado Mas eu mudei Meu computador tá aqui Deu uma mudadinha no quarto Mas é isso Vou botar agora O celular aqui no tripé Pra eu poder estar gravando E mostrando pra vocês O que ela separou O que ela quer que bota No milk paper Pro aniversário da minha sobrinha As prateleiras estão assim Tá vendo, ó? Eu dei uma mudadinha, né? Não sei se eu gravei isso No último vídeo Acho que não Mas eu dei uma reorganizada Enfim Agora eu vou botar um tripé aqui Pra mostrar pra vocês O que ela escolheu Enfim A minha irmã quer Dois kits, né? Vinte kits, quer dizer Só que de dois modelos Dez meninas e dez meninos Então Eu vou botar aqui As canetas que ela escolheu Ela pediu Dez canetas para menino Dez canetas para meninas E esses foram modelos Que ela escolheu Pros meninos, ó Deixa eu diminuir um pouquinho Aqui a claridade, ó Ela pediu Dois de comidinha Tá vendo? Que é essa pizza E esse abacate, né? Esses dois Os modelinhos também De stit, ó Esses dois modelos Tá vendo? Lindo, né? Esses dois modelos E também os do De heróis, né? Ó Que são esses três Modelos aqui, ó Que é o Homem de Ferro O Super Homem E o Capitão América Tá, gente? Foram essas canetas Que sobrou Dessa última vez Que eu fiz a reposição Eu não lembro se eu gravei Para vocês Eu acho que não Mas, enfim Vou estar pegando mais reposição Dessas canetas Que sai muito, tá? Então É essas dez canetas aqui De menino Que ela pediu Eu vou pegar Essa cestinha aqui, ó Essa cestinha minha Vou estar colocando aqui Tá? Vou estar separando Os dos meninos primeiros E depois das meninas, tá? Ela pediu também É... Dez canetas dessas aqui Que tem cheirinho Tá vendo? Pra menino Então Vamos separar aqui, ó Dois, quatro, cinco Seis, sete Oito Vou botar nove, dez Vou botar aqui Uma marrom E uma preta, ó Separei em todos esses tons aqui Tá vendo? Azul, verde Azul forte, ó Porque essas canetas aqui, gente É aquela famosa caneta Que tem cheirinho Você escreve e tem cheirinho, né? É... Por exemplo Isso aqui é de maçã verde, ó Não sei se eu vou conseguir focar Ó É a Sunsition, né? Ela saiu muito também, tá? Por isso que eu tô Assim com elas sortidas Porque saiu muito Essa aqui é menta Não é light blue É... Menta, é Ó Essa aqui é de menta Gente, ignora o barulho Que meus filhos estão em casa, tá? Essa aqui é de café Tá? Essa aqui é maravilhosa Gente, tem um cheirinho maravilhoso De café Enfim Todas elas têm um cheirinho, tá? Enfim Vou tá separando essa daqui Pros meninos, tá? Ó Botando aqui Tá? É... Ela pediu também É... Lápis Então eu vou tá separando aqui Dez lápis, né? Cinco azul e cinco verde Separei aqui, ó Os dez lápis para meninos, tá? Então de azul e verde Tá, ó Dois Quatro Seis Oito Dez Vamos colocar aqui Também Ó E como eu tava dizendo Ela também pediu, ó Marca texto Vou ter que tá inserindo Esses outros Três aqui, né? Porque ela também pediu Então é isso Vamos separar aqui, ó Os meninos Tá todos separados, ó Dois Quatro Seis Oito Dez Tá? Vou tá colocando aqui também Ó E ela também pediu Essas washtapes Só que a washtapes Eu vou tá separando Por cor, né? Das meninas E dos meninos E já volto aqui Vou mostrar pra vocês Porque no caso Como são vinte kits E cada kit vai vir dois Eu tenho que tá separando Mais ou menos É... Quatro caixinhas Aqui pra ela Então eu vou tá botando Dois aqui dentro E vou tá separando agora Os das meninas E os outros dois Eu vou deixar pras meninas Então, ó O kit de meninos Ficou assim, gente Olha Maravilhoso Lindo, tá vendo? Bastante coisinhas E agora vamos Pros da menina Pra gente poder tá montando Os da menina, tá? E, gente Das meninas Vai ser basicamente igual, tá? Só que As crianças das meninas Vão ser essas maravilhosas Aqui, ó As canetinhas Que eu amo, gente Ó Que tem esse detalhezinho E ela pediu pra separar dez Ó Tá vendo? Coloquei essas maravilhosas, ó Azul, branco, roxo e rosa Caixinha Que essa aqui é outra É... Como eu tinha dito, né? Ela quer também Dez canetas dessas Então, ó Dois Três Quatro Cinco Vou botar amarelinha também Seis Sete Vermelha Não sei Sete Vou botar oito Nove E dez Pronto Só sobrou essas daqui Vou tá colocando mais Essas coisinhas aqui Que fica mais bonitinho, né, gente? Enfim Vamos colocar Aqui também Bem deitadinho Bem bonitinho De lápis também, né? Ela vai querer dez Então Vamos procurar essas rosinhas aqui Pra colocar aqui pra ela E aqui, ó Dez lápis desses dois modelinhos aqui, gente, ó Deixa eu ver se vocês conseguem Ó Donut amarelinho com rosa E o de granulados Rosinho Tá vendo? Tinho, né? Pra não cair E As outras dez Que ela também pediu Tá? E vai ser esse, ó No tom de rosa, roxo e laranja Tá alto Também E As outras duas E as outras duas Caixinhas, né? Como eu disse Vai tá É Dando certinho aqui Nos itens dela Então, gente Foi esses Os dois itens, né? Que ela pediu, ó Tanto de menina Quanto de menino Grandão aqui Pra vocês verem Todos os itens Que a minha irmã Escolheu Pro aniversário Da minha sobrinha E claro, gente Que eu vou tá tirando Essas etiquetinhas aqui, né? Passando um álcool Pra poder tá retirando Né? A colinha E é isso, gente Então esses são Os produtos que a minha irmã Escolheu Pro aniversário Da minha sobrinha E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram de vídeo assim Deixa aqui nos comentários, tá? Porque eu vou tá trazendo aqui Não sei se eu abro Um novo canal, né? De papelaria Porque pra quem não sabe Eu também jogo os jogos, né? Então Eu tenho um canal de jogos Tenho esse meu canal, né? Que eu posto mais sobre faxina Essas coisas E eu tô pensando em abrir Um canal também Pra papelaria Então deixa aqui no comentário Se você acha que seria legal Ter um canal só de papelaria Pelo fato de eu também Ano que vem, né? Se Deus quiser Eu estar mexendo com papelaria personalizada Essas coisas Então eu ia estar postando tudo pra vocês Tá? Enfim, gente Então é isso Vou tá agora separando direitinho Na embalão E indo lá entregar minha irmã Pra ela poder Tá checando aqui os itens Pra botar no milk paper Da minha sobrinha Vou dar muito o que vocês tenham gostado E é isso Até o próximo vídeo Super beijo E tchau, tchau Tchau